Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos, muito obrigado a vocês que assistem, acompanham o meu canal, obrigado aí pela audiência, tá bom? Eu hoje, gente, vou ter aqui as plantas um pouco da frente, eu hoje trago um vídeo diferente, gente, um vídeo aqui, um vídeo onde eu ganhei um presente, a gente, eu vi essa empresa aqui, entrei em contato com ela, e ela, o que é que diz? Ela, como é que diz? Ouviu o nosso projeto, ok? Sentou, ouviu direitinho o nosso projeto, que o meu projeto aqui, gente, é fazer captação de água da chuva, e também, aproveitando essa água, eu vou fazer um sistema aqui com bombas para oxigenar a água, eu vou aproveitar essa água aqui, gente, vou fazer um filtro, ainda vou ver como é que faz, eu não trabalho com isso, ok? Mas eu vou pesquisar, ok? E eu vou captar essa água da chuva, e eu vou aproveitar e criar tilápia, gente. Vou mostrar para vocês, gente, o sistema aqui, que eu gostei muito dessa caixa aqui, o travamento, isso aqui, gente, aqui, a gente tem um probleminha que, às vezes, sempre, a gente tem medo do vento levar essa tampa, não é verdade? A gente põe parafuso, lógico, o parafuso é muito bom, eu aconselho que põe mesmo parafuso, mas eu vou mostrar para vocês, que aqui, eu gostei muito dessa tampa, muito forte, muito boa, e da caixa também, é uma caixa de 2.500 litros, então vai ter bastante espaço para o tilápia circular dentro, maravilha, gente, aqui, poderia ser uma de mil, mas eu aproveitei aqui, ficou um pouco apertado aqui a minha horta, mas vai ser legal. Vamos lá para o vídeo, gente, vamos aí, se inscrevendo, deixando o seu like, tá bom? Olha só, gente, vamos lá de pertinho, vou mostrar para vocês aqui. Zé, essa caixa pequenininha vai ficar aí em cima? Não vai, não. Essa caixa vai lá para dentro daquele telhado ali, que eu não estou terminando ainda, a água vai vir dali de cima, cair na caixa, e eu vou fazer um sistema com bomba para bombear essa água e a água retornar e cair dentro dessa caixa para dar sistema de oxigenação, tá bom? Aqui, gente, você... Ah, Zé, no final vocês vão ver, analisa primeiro, mas eu vou mostrar aqui um fator importante. Zé, eu gostei muito da caixa, como é que eu faço para comprar? Olha só aqui, tá vendo? Está aqui certinho o telefone, é um produto em fibra, gente, ok? Bom, vou mostrar para você aqui, ela está travadinha, ok? Como é difícil abrir ela, e esse difícil tem que ser difícil mesmo, para o vento não levar, olha só, ó, e depois que ela desencaixa, ó, 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 é difícil, ó, isso aqui que eu gostei, olha só como é difícil. Essa função que ela faz aqui, ó, todinha aqui em volta, gente, isso faz com que essa tampa, apesar de ter quase dois metros, ela fica bem resistente, vou tirar, vou pôr ali em outro local em cima da laje e eu vou rodar ela para você ver que ela não embucha, fica show de bola, tá bom? Então, gente, eu gostei muito do formato dessa caixa aqui, maravilha, viu? Bom, eu não ia mostrar tirando, não, mas eu vou mostrar. Já está desencaixado aqui, ó, mas mesmo assim, ó, ó, eu vou mostrar tirando, o vídeo já ficou um pouco longo, mas, mas fica bom, olha, ó, olha só, olha só a dificuldade que eu estou fazendo aqui, para tirar essa caixa, olha, ó, eu não ia mostrar tirando, não, porque dá muito trabalho dele. Isso é muito bom, eu gostei desse tudo aqui, entendeu? Olha só, minha gente, estão gostando aqui, ó, então assim, eu coloquei a tabuquinha inclinada, como eu falei, ó, tem essas peças aqui, ó, muito boas, essas peças aqui, gente, servem até para a gente carregar, ó, ó, para carregar é facinho. Agora, gente, olha, eu vou pôr aqui no chão aqui, ó, ó, vou pôr no chão, ó, vou rodar aqui ela aqui, ó, não está pegando direito, ó, vou rodar aqui bonitinho aqui, e vocês vão ver que ela não está empuxando, ó, então, ó, é muito legal mesmo. Então, gente, esse aqui é um ponto que eu gostei, muito bom, gostei de dividir em verdade. E vocês, estão gostando? Se estão gostando, se inscreve no canal, deixa o seu like, ative o sininho, compartilha esse vídeo com outras pessoas, tá bom? Para que o canal possa crescer e trazer mais novidades para a gente, tá bom? Beleza? Vamos que vamos aí. Aqui por dentro, ó, ela tem umas andulações. Gente, estou indo para uma feira agora atrás de um impermeabilizante para telha, gente, então aguarda aí, já se inscreve no canal, não é nada certo não, mas pode ser que venha, tá bom? Olha só, deixando bem claro, ó, isso aqui é uma trava que vem, ó, e aqui, ó, tem aqui uma por baixo, temos aqui uma aba, certo? E esse aqui tem que estar bem travado, você tem que verificar se está bem travado mesmo, tá bom? Porque muitas vezes o vento leva tampa de caixa d'água porque a pessoa não trava legal, ok? Então isso aqui, gente, é o meu, aqui é o meu recado, muito boa mesmo essa caixa, parabéns para o fabricante. Pois então, meus amigos, ficamos por aqui, vou deixar o link aí embaixo do canal Robo do Zé, gente, com H, C, H, O, B, B e ex, Robo do Zé. Eu estou lá por enquanto com um em cima de um telhado, ok? Com um cinto laranja, então espero vocês lá, que vocês gostem desse vídeo, dos canais também. Ficamos por aqui com mais esse vídeo. Um forte abraço, não esquece, precisamos muito da ajuda de vocês para compartilhar. Gente, tenho recebido muita reclamação que os vídeos não estão indo para eles, tá bom? Ontem mesmo recebi uma ligação de um colega meu, que tem um canal também, falando que não era mais inscrito no meu canal. Pessoas falam, Zé, outro dia a pessoa me ligou. Zé, por que você me bloqueou? Gente, eu não bloqueio ninguém no meu canal. Aceitamos dica aí para melhorar o canal, ok? Dica de ferramenta, se você tem a ferramenta no seu estado aí e quer mandar para mim, para mim, pôr no canal, se for boa, a gente mostra, tá bom? Então um forte abraço, abraço. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, minha gente. Tudo de bom para vocês, hein? Tchau, tchau, tchau.